Bora, valeu gente. O que aconteceu ai mano? Boa semana. O microfone deu uma zoada aqui. Ai queita. Não podia chegar pra você. Já tá jogando de cachorro. É triste. Ah lá. Os caras, tudo que a gente pode jogar de cachorro e não joga. Não faz sentido esse turn. Ah não. Objetivos porra. Bora, fute. Tamo aqui em A, já será nossa. O código vai chamar... Vida a esquerda Rod. Porra, tem um monte de mod. Poder do comando. Não tem um mod de dodgy né. Cadê o dodgy contra dodgy? Não tem um corte, não tem um corte. Vida a esquerda. Ela vai empłuvar um corte. Ela vai chutar ao E. Não é não cara. Aqui é robado, contra dog. Isso é um corte. A autoridade do I. O I. que tá de cima. Está de cima. IAI. Não é o IAI. Não é essa a a a por a a a a. Não tem nenhum. Não pode ser o IAI. Vai. Não tem nenhuma. Pelo A porra! Virou veneira! Eu não! Virou pra isso! Caraca! Tô pegando B, tô pegando B, tô pegando B! Vem porra! Quero ver tomar de nós! Porra! Caralho! Porra! Por cima piada! Tão nas rampas aí, gente! Caralho! Porra! Caralho! Caralho! Cê de caralho, seu merda! Que porra! Caralho! Caralho! Não é mais nossa, caralho! Boa, boa, boa! Porra! Tá deixando pegar tudo também! Mulição, caralho! Que é a caralho! Tamo pegando! Caralho! Vaza, vaza! Ele sabe a gente tá! Vai perder a B! Porra! Não! Mal aí! Ah meu deus do céu, quando a gente vai começar a expulsar esses muros véi C vai ser nosso já já Caralho, perdendo ar Uma direita ai Nossa, me toquei que eu era a polícia Boa roger A panela do comando Ah, nasceu seis na minha frente caralho Valeu veteiro, vamo passar o rodo Não, eu sei Eu sei do usuário Valeu veteiro, vamo passar o rodo Vamo os polícias filha da porra Vamo os polícias filha da porra Tô pegando um pouco a bandeira Polícia porra Eu pensei que fez uma autorização no meio da partida Valeu fuleteiro, vamo passar o rodo Caralho, porra, não deixa alemão chegar Caralho, vaza, vaza cara, ele sabe onde a gente tá Como é que eu não matei? Aqui ó, ela tá perdendo Ah é morta porra Que isso galera, que isso galera Tomaram cedo a gente porra Ficando ai mesmo, ficando ai que tenta as boas Tomaram cedo a esses filha da puta Chegaram cedo Cuidado ai, cuidado ai Fala a bandeira, porra! Ajuda aqui, caralho! Aê! Chega mais, porra! Bora mesmo! Acorda, porra! Estão em cerca! É como eu cheguei a filha da puta! Vai, vai, vai! Polícia, porra! Caraca! Fala, porra! Você é nosso! Ela vai cair! Ela vai cair! O que você é? Ah, certo! Valeu, fogueteiro! Vamos passar o Roda! Cara, alguém me salvou! Que azul! Com a bandeira, porra! Ajuda! Estou reclamando! Caralho! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente está! Com a bandeira, porra! Caralho! 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 Cê matou só dois! Os dois fui eu! Está de sacanagem! Estou reclamando, caralho! Vamos se foder, bando de filha da puta! Cara, acabei de fumar! Respira aí que tem mais! Eu vou amar aí o sacanagem! Com a minha cara, velho! Com a bandeira! Estou até minhas paradas, porra! É, não é ele! Ah, porra! Ah! Vaza aqui! Vaza aqui! Caralho! Tu viu isso aí, irmão? Caralho! Polícia, porra! Corre em B! Corre em B! Corre em B! Outro lado mesmo! Já matei três! IB, caralho! Já é! A direita caiu! Caiu a direita! Estou com o time! Estou com o time! Vai lá em cima! Boa! Você tem no B! E tem um por trás Eles não têm verdade! Vem cá, caralho! Tamo pegando! Vai King! Vai King! Vai King! Vem cá, porra! Não deixa alemão chegar! Caralho! Com a bandeira, porra! Opa! Ah, da onde? Pegou? Bora, 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 bora! Cadê o copo? Polícia, porra! Polícia, porra! Ele tá de cachorro, mata ele Vai! Polícia, porra! Vem, 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 hein, time! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Tô pegando, tô pegando! Meu Deus, gente! Valeu, fogueteiro! Vamos passar o outro! Ai, mal! Capturaram a bandeira, caralho! Bora C, bora C! Opa! C, bora! Cê de caralho, seu merda! Que porra! Opa, o fogueteiro está pronto, mané! Valeu, fogueteiro! Vamos passar o outro! Vai, sapão! Vai, sapão! Vai, meu caralho, C, não! Vai, sapão! Vai, sapão! Opa, a bandeira! Opa, a bandeira, porra! Falta só a coisa lá, porra! C, vai ser nosso já já! Onde vem também! Merda, pule só a área! Valeu, fogueteiro! Vamos passar o rodo! Vem cá, caralho! Tamo pegando! Vai, 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 cara! Eles sabem onde a gente está! Ai, gente! Cadê o meu time? Nem defende, hein! Porra! Ah, é nossa! Ah, é! Foda essa galera do choque! Cadê? Vamos, velho! Merda! Pegando C desses treinaturos! Ajuda, caralho! Toda vez todo mundo, velho! Tô linda! C é quase do comando! Boa, Roger! Boa, Roger! Ah, esquece! Ae, chega mais, porra! Polícia, porra! Ai! Azul, caralho, rapaz! Polícia, porra! Caiu, caiu! Caralho, perdendo ar! Ah, droga, eu fui carregado! Ai, eu fui carregado! Ai, eu fui carregado! Ele só matou o rodo, meu atraso! Acorda, porra! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Caralho! Caralho, vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Caralho! Vamos explodir esses filhos da puta! Ô, pessoal! Alta os dinheiros! Colície-se! Como é que a gente vai pegar com você, porra? Nós vamos tirar ele! Bandeira do comando! Vamos pegar na leste! Com a bandeira, porra! Boa! Boa! Valeu, foguetinho! Tô passando o lado! Vem, 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 vem! Boa da polícia, porra! Ah, porra! Boa, roger! Acabou! Tô tomando o time, tô vendo da onde! Tem granada aqui! A rádio tá lá em cima! A rádio tá lá em cima! Tá assentando um tijolo lá! Bora, bora, time! Bora, time! Ah, meu! Caralho! Pega a C! Boa! Porra! Tem missal de campo, hein? Pega a C! Pega a C! Pega a C! Vai tomando o caralho! Vão se enxoder, bando de filha da p**a! Obrigado, obrigado, gente! Obrigado! Nunca mais, cara! Pensa da rua! Ganhamos, porra! Pega a C! Não, tico! Não, tico! Só vai começar! 10 minutinhos! 10 minutinhos! Tô, raio! Tô, vou confirmar! Tire um cachorro! Os cachorros não pegam mais com a quita. Não, não pega. A música é uma... A música, ó. Tá rolando um bingo flashback aqui do lado.